Nós estamos para o lote número 1, lote número 1 nós temos um Chevrolet Onix LT, ano 2020, modelo 2021. Tenho já oferta online, senhores, o valor de 43 mil. 43 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 43 mil. 43, 43, 43. 43 mil, senhores, eu tenho e estou autorizado a venda. 43 mil, senhores, eu já posso vender. 43 mil, uma. 43 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Chevrolet Onix. Tenho agora 43 mil e 500, 43 mil e 500 e quanto mais, eu tenho 43 mil e 500. 43 mil e 500, senhores, eu tenho e vou vender. Tenho agora 44 mil. 44 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 44 mil. 44 mil, uma. 44 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Chevrolet Onix. Era 2020 e modelo 2021. 44 mil, duas. 44 mil, senhores, 44 mil e 500. 44 mil e 500 e quanto mais, senhores, eu tenho 44 mil e 500. 44 mil e 500, senhores, eu tenho e vou vender. 44 mil e 500. Uma. 44 mil e 500, senhores, eu tenho e vou vender. 44 mil e 500. Duas. 44 mil e 500, senhores. Alguém mais? 44 mil e 500. Vendido. Vamos para o lote número 10, senhores. Lote número 10. Nós temos um Ford Focus, ano 2015, modelo 2016. Quanto gostamos para esse Ford Focus, senhores? Quanto oferece por ele? Eu posso pegar ofertas superiores a 33 mil por esse Focus, senhores. Aceitando ofertas superiores a 33 mil. 33, 33, 33. 33 mil, senhores, eu posso pegar ofertas superiores a 33 mil. É Ford Focus, ano 2015, modelo 2016. Eu posso pegar ofertas superiores a 33 mil e 500. 33 mil e 500 e quanto mais, eu tenho 33 mil e 500, eu tenho 34. 34 mil, oferta presencial, senhores, eu tenho 34 mil. 34, 34, 34. 34 mil e quanto mais, eu tenho 34 mil. 34 mil, senhores, eu tenho e a Ford Focus, ano 2015, modelo 2016. 34 mil, senhores, eu tenho e ainda preciso vender um pouco mais. Eu vou pegar oferta condicional, eu tenho agora 34 mil e 500. 34 mil e 500, oferta online, eu tenho 34 mil e 500, eu tenho 35. 35 mil e quanto mais, eu tenho 35 mil. 35 mil, oferta presencial, eu tenho 35 mil. É Ford Focus, ano 2015, modelo 2016, eu tenho 35 mil e 500. 35 mil e 500 e quanto mais, eu tenho agora 36. 36 mil e quanto mais, eu tenho 36 mil. 36, 36, 36. 36 mil, senhores, eu tenho e preciso vender um pouquinho mais. 36 mil, permanece condicional, é Ford Focus, ano 2015, modelo 2016. 36 mil e 500, eu tenho agora no online. 36 mil e 500, senhores, eu tenho e preciso de apenas mais uma oferta para poder vender. Tenho 37 mil agora, oferta presencial e estou autorizado à venda. 37 mil, senhores, eu já posso vender. 37 mil, uma. 37 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Ford Focus, ano 2015, modelo 2016. 37 mil e 500, agora no online. 37 mil e 500, eu tenho 38. 38 mil, oferta online, eu tenho 38 mil. 38 mil, senhores, eu tenho e vou vender. 38 mil, uma e 500. 38 mil e 500, 38 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 38 mil e 500. 38 mil e 500, uma. 38 mil e 500, senhores, eu tenho e vou vender, tenho agora 39 mil. 39 mil, oferta online, senhores, eu tenho 39 mil. 39 mil, uma. 39 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Ford Focus. Era em 2015, modelo 2016, tem agora 39 mil e 500. 39 mil e 500, e quanto mais, eu tenho 40. 40, 40, 40, 40 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 40 mil. 40 mil, senhores, eu tenho e vou vender. 40 mil, uma. 40 mil, senhores, eu tenho e vou vender a Ford Focus. 40 mil, duas. 40 mil, senhores, alguém mais. 40 mil. 40 mil, vendido online. O lote número 30, Chevrolet Cruze LT 2019, modelo 2020, Cruze, lote 30. Tem um inicial no Cruze para 63 mil e 700. 63 mil e 700 pelo Chevrolet Cruze LT 2019, modelo 2020. Um veículo completo, senhores, com ar, vidro, direção. Câmbio automático, é o lote número 30. Então, eu tenho uma oferta agora para 64 mil e 200, 700, 64 mil e 700, 65 e 200, 65 e 700, 65 mil e 700. No Cruze LT 2019, eu tenho um lance para 68 mil e 200, 60 mil e 700, eu tenho um lance para 68 mil e 200, 67 mil e 200. 68 mil e 200 no Cruze, eu tenho um lance para 68 mil e 700, 69 mil e 700, 70 mil e 200, entrou online, pode ser 700, senhor? 70 mil e 700, 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 tem um lance para 69 mil e 200, 71 mil e 200, pelo Cruze Lote 32, 71 mil e 700, 71 mil e 700, no online, eu tenho uma oferta 71 mil e 700. 71 mil e 700, 71 mil e 700, pelo Cruze Lote 30, 72 mil e 700, 72 mil e 700, 72 mil e 700, pelo Chevrolet Cruze Lote 30, uma. 72 mil e 700, 72 mil e 700, 72 mil e 700, 72 mil e 700, vendido online. Outra sequência, temos o Lote 45, é o Fiat Strada Track, 1.6, 2014, modelo 2015, Strada Lote 45, tem uma oferta inicial nessa estrada para 37 mil e 100, 37 mil e 100 no Fiat Strada Track, 14 e 15, tem uma oferta de 37 mil e 700, e preciso de pouca coisa a mais para liberar para a venda essa estrada. 37 mil e 100, o lance ainda é condicional, 37 mil e 100, 37 mil e 100, 37 mil e 100, na estrada Lote 45, alguém mais? 37 mil e 100, 600, 37 e 600, eu tenho agora na estrada um lance de 37 mil e 600, 37 mil e 600, 37 mil e 600, é Fiat Strada Track, 1.6, 2014, modelo 2015, é o Lote 45. 24 mil e 45, eu tenho 37 mil e 500, eu tenho 37 mil e 600, eu tenho agora na estrada, 37 mil e 100, 37 mil e 100, 38 mil e 100, eu tenho agora pela Fiat Strada Track, Lote 45, tenho 38 mil e 100 pela estrada, e preciso de mais um lance apenas para liberar para a venda. Se entrar mais uma oferta nessa estrada, fica autorizado a venda. Alguém mais que tem interesse em fazer um lance superior? 38.600 no online. 38.600. 38.600 eu tenho agora na estrada e já posso vender. 38.600 uma. 38.600 pela estrada. Duas. 38.600. Alguém mais? 38.600. É venda. Voltando a sequência, temos o lote 52, é um Jeep e um Renegade. 2015-16, Renegade do lote 52. 45.100 eu tenho como inicial nesse Renegade. 45.100 eu tenho com oferta. 45.600. 45.600 no Renegade do lote 52, eu tenho um lance online de 45.600. 45.600 pela Renegade eu tenho com oferta. E estou autorizado a venda. Algum lance superior a 45.600 pela Renegade. 45.600 uma. 45.600 na Renegade do lote 52. Duas. 45.600. Vendido. Próximo lote 182. Temos um Honda, um City DX Flex. 2.010, modelo 2.011, lote 182. Eu tenho 18.600, 19.100. 19.100 é Honda City DX Flex. 10.11, lote 182 por 19.100. 19.600, 19.600 pelo Honda, eu tenho como lance e estou autorizado a venda por 19.600. 19.600 pelo City 1011, lote 182. Alguém mais, sem três, fazer um lance superior a 19.600. 19.600, eu tenho como oferta e estou autorizado a venda. Alguém mais? 19.600, uma. 19.600 pelo Honda City 2. 19.000, 1.916,00. Vendido. Vamos para o lote extra 8. Nós temos um A-NW, 2.320, é o P-Tives Flex. Era em 2010, 1.2015, mudou em 2015. Eu tenho oferta no valor de R$ 162.000,00. R$ 162.000,00. Quanto mais, senhores, eu tenho R$ 14.000,00. R$ 162.000,00. R$ 162.000,00, eu tenho como o autorizado a venda. R$ 162.000,00, eu já posso vender. R$ 162.500,00. 62.500, e quanto mais eu tenho, vou vender, 62.000, duas, 14.000, senhores, altem mais, eu vou pegar o feta condicional, altem, agora eu tenho 63, 63.000, e quanto mais eu tenho, 63.500, 63.500, e quanto mais eu tenho agora, 64, 64.000, e quanto mais eu tenho, 64.000, é BMW 320 Active Flex, ano em modelo 2015, eu tenho 64.500, 64.500, e quanto mais eu tenho agora, 65, 65.000, 65.000, quanto mais eu tenho, 65.000, é BMW 320 Active Flex, ano em modelo 2015, 65.000, senhores, eu tenho, não é possível nem um pouquinho mais, 65.000, eu vou pegar o feta condicional, alguém mais sem interesse, eu tenho agora, 65.500, 65.500, e quanto mais eu tenho, 65.500, 65.500, senhores, eu tenho, não é possível nem um pouquinho mais, 65.500, é BMW 320, ano em modelo 2015, eu vou pegar uma oferta condicional, de 65.500, eu tenho agora 66.000, 66.000, 66.000, senhores, eu tenho, eu preciso de um pouquinho mais, preciso chegar a 67.000, 66.000, ainda permanece condicional, 66.000, senhores, eu tenho, 66.500, preciso de apenas mais uma oferta, mais uma oferta, fica autorizada a venda, 66.500, senhores, eu tenho, preciso de mais uma oferta para poder vender, 67.000, eu tenho, estou autorizado a venda, 67.000, uma, 67.000, senhores, eu tenho, vou vender, duas, 67.000, senhores, alguém mais, 67, vendido.